Primeiro jogo, Inglaterra e Irã, 6x2. Teve pouco gol. Teve gol pra caramba, a gente tem coisa pra falar. Teve pouquinho gol nesse jogo, 6x2. Saca, Bellingham, agora a gente vai falar de bastante coisa desse jogo. Eu garanti a minha betzinha, a gente vai falar de aposta aqui também daqui a pouco. Então se você gosta de apostar, fica aí que a gente vai falar daqui a pouco com o Netuno. Porque eu tô precisando de ajuda, viu? Ai, tô precisando de ajuda. De dinheiro ou de aposta? Dos dois! Então a gente vai alinhar as duas coisas, aposta e dinheiro. E a gente, começando, antes da gente falar da bola, do campo rolando as curiosidades, teve protesto. Teve protesto. Teve problema extracampo na Inglaterra e Irã. Exatamente. Os jogadores da Inglaterra se ajoelharam com uma forma de protesto, justamente porque eles foram proibidos. Foram impedidos. Impedidos. De usar a abraçadeira com o One Love, que era apoiando a bandeira LGBT, Q, P, I, A, a mais, eu não sei direito, todas as siglas. Mas enfim. Porque eles receberiam multa e cartão amarelo, caso entrassem com essa abraçadeira. Então assim, eles optaram por não usar, mas quiseram protestar de uma outra maneira, então foi ajoelhando. E os jogadores do Irã, eles também protestaram, só que eles não cantaram o hino, fazendo uma alusão contra o governo iraniano, que enfim, eles não concordam, eles são teotratas. Toda uma polêmica aí política, então eles resolveram protestar também e não cantaram o hino. É isso. Agora falando de bola. É, vamos lá de bola. Pronto, isso foi o pré-jogo, agora vamos pra bola. Copa do Mundo é futebol. Jude Bellingham, apenas 19 anos, foi o primeiro jogador nascido no século XXI a marcar gol em Copa do Mundo. E aí? Qualquer coisa? O que tu tava fazendo com 19 anos? Olha só como eu lembro. Acho que eu nem tava nem pensando direito com 19 anos, e ele marcou o primeiro, inclusive foi o primeiro gol da Inglaterra. Cara, ele nasceu em 2003. A impressão é que eu tenho que nascer em 2003 tem 11 anos. 11 anos, é uma criança. É inacreditável pra mim, a pessoa tinha que nascer em 2003 fazendo gol em Copa. E outro novinho também, o Saka, foi eleito o melhor jogador da partida e ele fez dois gols. Joga pouca bola esse menino, né? Ele tá jogando com Gabriel Jesus, Martinelli no ar. 21 anos. Olha isso, gente, 19 anos. Eu aqui com 30, eu tô desesperado de fazer aposta Não vou, não vou, não vou, não vou falar minha idade. Não perguntei, por favor. Não perguntei. Não perguntei, senão eu tenho que perguntei pra uma mulher. E o Saka, 21 anos apenas, estreou hoje na Copa, fez dois gols, e agora tá disputando o que com esses dois gols? Artilharia. Artilharia? A gente tem arte dos artilheiros? A gente tem, por sinal. Arte de artilheiros. Arte dos artilheiros. Artilheira não é quem faz arte, é quem faz gol, tá? Apesar de parecido, a gente tem essa arte aí, cadê pra gente voltar? Mas você tá com uns trocadilhos incríveis. Aguardem, que até o final da palma tem muito trocadilho. A gente tem o Tareme, né? Com dois gols do Irã. O Tareme com dois gols. Apesar da goleada sofrida de seis a dois, ele fez lá dois gols. Ele marcou dois gols. O Saka. O Saka. E ontem, o Elen Valencia. O Elen Valencia, que podia estar com três. Podia estar com três se o VAR não entrasse em jogo. Tiraram o golzinho dele, e teve gente que não ficou satisfeita com os seis a dois da Inglaterra. Pois é, você acredita nesse? Achou pouco. Eu não sei o que ele achou, mas o técnico da Inglaterra, ele falou, ah, foi bom. Teve uma vírgula ali. O técnico Portão Sul. O que o técnico Portão Sul falou? Fala aí pra mim. Ele falou assim, ó, eu vou até falar as aspas dele. Vamos lá. Sou um miserável. Deveria estar mais animado, mas tenho que manter o time no caminho certo. O cara me ganha de seis a dois na estreia de Copa do Mundo. E quer manter os pés no chão, o time no caminho certo. Eu entendo. Assim, tudo bem ele adotar um tom mais calmo. Sim, mas ele podia comemorar, né? Seis a dois é dica. Pô, a gente podia não ter tomado o gol, mas tinha mais miserável aquilo. Não, tô irritado, não gostei. Eu acho que... Foi, foi. Isso é porque ele gostou de ter tomado os dois gols. É meio pesado. Senegal e Holanda. 2x0 para a Holanda. E o que aconteceu nesse jogo? Quem fez o oposto do Maguá? O goleiro, o Mendy de Senegal, eleito no passado o melhor goleiro do mundo. Falhou dos dois gols. Eduardo Mendy, vamos conversar aqui, cara. O que aconteceu? E assim, teve uma coisa que aconteceu no primeiro gol, que ele saiu pra soltar a bola, ele errou, e o garpo da Holanda, que a gente vai falar dele daqui a pouco, a gente vai falar dele. Ele fez o gol. Só que ele saiu tão mal do gol, que ele errou a bola e o jogador. Porque quando você erra a bola, mas dá um soquinho no jogador, ele fala, hum, achei alguma coisa. Mas ele errou tudo. Errou bola, errou cabeça, errou tudo. E no segundo gol também. Tiveram bastante memes, né? Porque ele também falhou no segundo gol. Soltou uma bola fraca ali no chutinho do Depay. Eu segurava. Não, acho que não. Eu não duvido. Eu não duvido. Se Senegal tivesse ganhado o jogo, não seria um absurdo. Não, não seria. E os gols foram feitos, inclusive, no final. No final, um desespero. Esse rapaz que o Gustavo fez uma bet nesse jogo. Até feita. Que incluía a Holanda vencer por dois gols de diferença. E o segundo gol, que me deu a vitória e o dinheiro, eu não quero falar disso. Saiu aos 98 minutos. O último lance do jogo, eu tô aqui, ó. Tava com o coração assim, nossa. Sabe igual a Celinha, que fez essa referência aqui. A gente prometeu que ia falar do Gakip também. Pois é, pode falar dele. 23 anos, menino. A gente falou de Saka, falou de Bellingham, e ele é mais um jovem, né? É, os novinhos estão com tudo. Pelo menos esses dois primeiros dias de Copa, estão mandando ver. Tem gente que fala aqui, pô, Copa do Mundo é pra quem tem experiência, jogador maduro, que faz a diferença. Tem gente que também, mas eles estão mandando muito bem. Bellingham, 19, Saka 21, Gakipo 23, olha isso. Ele tem feito uma bela temporada também. Ele tem uma marca bem importante, né? É, verdade. É uma marca bem importante. Ele é o jogador no mundo, com mais participações em gols. São 33, eu vou ler aqui pra vocês. Participações, né? É, participações diretas em gols. 27 jogos. 27 jogos. 15 gols, 18 assistências. Tu tá dizendo 33 participações em 27 jogos. Isso é número de videogame, tá? E olha lá também, depende de como você joga, porque às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Eu tô meio ruim. Eu já não posso opinar nessa. Seara, viu? Salve Jorge também. Arbitragem tranquilo, Rafael Cláudio. Ah, é também um brasileiro. O Rafael quase um terceiro tempo, né? Porque ele teve que dar por causa da lesão. Ele teve, acho que 12 minutos depois, 10 minutos. Ele deu 14, 10. 10 minutos de acreditação. Ou seja, 24 minutos. Quase um terceiro tempo. Mas a lesão também do goleiro. Ficou 8 minutos paralisado. O medo que eu tive foi que quando o goleiro chocou o... Acho que era o zagueiro do Irã. Eu fiquei com medo dele perfurar o rosto do jogador do Irã porque o nariz dele, sem sacanagem. E eu presto atenção aqui achando que foi do sério, gente. Procure depois. É porque nessa foto o nariz dele tá tampado. Mas se a gente tivesse foto do rapaz que mostrou o tamanho do nariz dele... Era um belo nariz. Meu amigo, eu fiquei... Falou, falou. Não queria o nariz creminho. Tem um buraquinho na bochecha do jogador do Irã. É porque o nariz tava atravessando. Foi onde o nariz encostou do outro lado ali. Por isso tem esse buraquinho na bochecha. Ai, gente. Eu achei que ele fosse falar alguma coisa séria. Por isso que ele saiu. Porque o nariz daquele também vazou de sangue. Não tinha jeito. Ele não tentou, coitado, continuar, mas aí não deu pra ele. Ele tentou. Ele tentou, mas durou cinco minutos. Aí o Rafael Cláudio precisou começar a copa dando 24 minutos de acréscimo em total. De acréscimo. Só isso, só. Imagina o susto. Quem estava falando do mocinho do nariz? Do mocinho! Com o pé no nariz. Mas tem um que eu acho bonitinho, digamos assim, que fez sucesso no próximo jogo. O que a gente tem pra falar que é Estados Unidos e Gales? Estados Unidos e Gales. Quem a gente tem em Estados Unidos e Gales? Garrett Bale? Viu como você sabe quem é o mocinho? Garrett Bale, o bonito. O Bale. Garrett Bale, que era conhecido como a taça da Champions League, porque ele tinha a orelhinha e parecia a taça da Champions, mas ele operou, botou, agora não parece mais a taça. Fez gol de pênalti em cima dos Estados Unidos. Lembrando que o Bale joga na Major League. O MLS. Acabou de ser campeão no campeonato dos Estados Unidos. Pelo Los Angeles FC. E o cara fez a tristeza dos americanos. Ele fez a alegria de alguns e talvez ele tenha feito a tristeza desses mesmos caras agora. Desses mesmos caras agora, que os conhecem muito bem. E o Bale que é o maior artilheiro da história de País de Bale. São, se não me engano, 239 ou 240 gols. Eu tinha esse número, mas ele não tá aqui simplesmente. Não tá aqui. E de todos os últimos cinco gols, informação do Footstats, de todos os últimos cinco gols de Garrett Bale, todos foram depois dos 80 minutos. com quantos anos o Garrett Bale tá? 32, 33? 33, eu acho. Ele tá aí pra frente, assim. E pra falar, em País de Gales, a última Copa que eles jogaram foi em 1958 e perderam pra quem? Perderam pro Brasil com o primeiro gol de Pelé. A gente tem algumas imagens boas do nosso Tomer Savoy, que tá lá no Catar, né? Verdade! Vamos rolar pra galera? Vamos assistir! Vamos? E aí, produzcão! Vamos! Chegamos! 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 We are back to the World Cup! Let's cheer! Come on, Netherlands! Holland! 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 Tem tem, meus amigos. Tem tem. I really tried. Guys, bye bye. Bye bye. Agora sim! Chegou! Vamos Senegal, caralho! Vamos Senegal! Vamos Senegal! Senegal, Senegal! Senegal! Condolando! Injusto pela torcida, mano! Injusto, injusto! Aqui, ó, bandeira do Senegal, do lado dos caras, falta cinco minutos. Senegal vai pro Donald. Vai pro Donald. Senegal não mereceu perder. Mereceu, mereceu, mereceu. Diz que era zero, ele não era xuxa. Obrigado! A torcida da Holanda morre, amor, amor. Ah, ele foi na torcida. Ele tentou animar a torcida da Holanda. Porque o jogo não estava fácil. Assim, o time não animou a torcida, a torcida não animou o time. Ele não animou o time. A torcida foi pra Senegal, tava aquela festa. Vou te falar, eu apostei. Condolando! Eu fiz a minha best a favor da Holanda. Torci pra Holanda ganhar, mas deu pena, porque assim, a torcida de Senegal deu um show. Eles deram um show. E assim, o time jogou bem, entendeu? Jogou muita coisa. Eles estavam entrosados ali, achei que eles foram muito bem. E aí